Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Wimob completa três anos de operação e se destaca na lista de empresas inovadoras da Mid Technology Review Brasil. A Wimob, startup fundada em julho de 2020, tem como intuito tornar as viagens de ônibus mais acessíveis por meio de sua plataforma online. Dentre seus diferenciais está o DNA Low Cost, que carrega tecnologia e custo-benefício, sendo este um elemento que auxiliou no período 2022-2023, quando estiveram na lista Innovative Workplaces, ranking que reúne as empresas mais inovadoras do Brasil, realizado pela Mid Technology Review Brasil. Em três anos de operação, a empresa bateu a marca de mais de 2 milhões de passagens comercializadas e, no último ano, registrou um crescimento de 50% em seu faturamento. A expectativa é que aconteça um incremento na receita até o final de 2023, derivado principalmente da implementação recente de um marketplace que a startup fez em suas plataformas. Foram adicionados 385 novos destinos, possibilitando a conexão de mais de 3 mil trechos de ônibus operados por companhias parceiras. Nosso processo de expansão é realizado a partir de pesquisas e de soluções baseadas em dados, que nos dão a visibilidade do que o público precisa e espera das viagens de ônibus. O modal rodoviário, que já era acessível para a grande parte da população, agora está mais prático, confortável, seguro e ainda conta com tecnologias muito atuais embarcadas, em toda a experiência do cliente. Estamos crescendo junto com o setor e participando dessa transformação. Conta Rodrigo Trevisan, CEO da Wimob. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, mostram que a tarifa média das passagens aéreas no ano passado foi a maior da série histórica, iniciada em 2012. O alto valor do ticket aéreo, somado à modernização dos ônibus, levou a um crescimento de procura pelo modal. Cerca de 3 milhões de passageiros foram transportados por mês, no primeiro trimestre deste ano, segundo a Abrat, a Associação Brasileira de Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. Há um ano, a Wimob também lançou um novo canal digital para vendas diretas via WhatsApp. A novidade teve uma alta adesão do público, que busca cada vez mais update nos fluxos de compras, gerando um crescimento de 15% nas vendas da startup, no período de um ano. Em seus três anos de operação, a empresa também incluiu novos métodos de pagamento no site aplicativo como o Pix e a possibilidade de parcelamento de passagens em até seis vezes sem juros. No momento do check-in, são utilizados QR-Code para a leitura dos bilhetes de embarque, eliminando a necessidade de impressão de passagens. O juiz Eduardo Francisco Marcondes, do Fórum Regional de Itacoera, condenou a empresa de ônibus Transunião Transportes a pagar uma indenização de R$ 16,8 mil a uma passageira que fraturou o ombro ao descer no ponto. A sentença foi dada nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, sendo publicada nesta sexta, dia 4 de agosto. Cabe recurso por parte da empresa. Deste valor, R$ 15 mil são referentes a danos morais e R$ 1.818 a lucros cessantes. Isso porque a passageira, que é autônoma, ficou 45 dias sem trabalhar e sem receber. Pelas condições financeiras, a passageira obteve o direito de justiça gratuita. O acidente ocorreu no dia 3 de setembro de 2022, em Itacoera, na Zona Leste. O micro-ônibus fazia a linha 375610, itinerário Barro Branco, Metrô Itacoera. Segundo o processo, ainda quando a passageira estava descendo, o motorista fechou a porta, apreendeu pelo braço e começou a movimentar o micro-ônibus, a arrastando. O motorista só parou depois de ouve os outros passageiros começarem a gritar. A usuária fraturou um dos ombros e teve custos médicos. A empresa alegou que a passageira já tinha desembarcado e que se desequilibrou fora do coletivo. A Transunião ainda alegou que a passageira apresentou um laudo de atendimento médico dotado de nove dias depois do acidente. O juiz, no entanto, entendeu que é dever de uma empresa de transportes zelar pela segurança de seus passageiros e que há provas de que o acidente foi ocorrido pela conduta do motorista. A partir desta segunda-feira, dia 7 de agosto, a aviação Ouro e Prata terá um ônibus nas configurações da Boldec, Leito e Conversional, em operação na linha Crisciumau a Porto Alegre, na viagem das nove e meia da noite. O itinerário parte de Crisciumau e passa pelos municípios de Três Passos, Bom Progresso, Campo Novo e Santo Augusto, na região de Celeiro. O anúncio aconteceu em reunião no gabinete da Prefeitura Municipal de Três Passos e contou com a presença do vice-prefeito da cidade, Rodrigo Ipê. De acordo com Jorge Lucas, supervisor operacional da aviação Ouro e Prata, a alteração tem o intuito de oferecer uma melhoria aos passageiros que viajam no comercial por conta do piso superior ser semileito. Esta melhoria inova e traz mais segurança e conforto para os clientes. exaltou o vice-prefeito de Três Passos. A Marco Polo, empresa multinacional fabricante de ônibus, classificou-se no top 5 destaques do setor automotivo no valor Inovação Brasil 2023, ranking que reúne as 150 companhias mais inovadoras do Brasil. As ações e produtos da empresa com foco na descarbonização, mobilidade sustentável, eletromobilidade, foram responsáveis pela conquista, como desenvolvimento e produção do ônibus 100% elétrico ativo e integral, de ônibus movido à célula de hidrogênio e a recente apresentação do Volare Ataque 8, projeto executado em parceria com a Lume Robotics e o primeiro micro-ônibus autônomo da América Latina. O fomento à inovação faz parte da estratégia da Marco Polo para se consolidar como um dos principais players globais para atender as atuais e futuras demandas de transporte coletivo rodoviário e da mobilidade urbana, comenta Alexandre Cruz, líder de investimentos, inovações e novos negócios da Marco Polo Nex. Hoje, são mais de 400 colaboradores envolvidos diretamente em nossas equipes de inovação pensando e disseminando essa nova cultura na companhia. O Anuário Valor Inovação 2023, desenvolvido em parceria com a Estratégia e Consultoria Estratégica da PwC, conta com um ranking de 150 companhias mais inovadoras do Brasil, divididas em 25 setores da economia. A classificação foi feita a partir de pesquisa elaborada pela Estratégia que avaliou mais de 250 companhias participantes. Agora, falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus articulado do sistema BRT do Rio de Janeiro e um carro bateram na tarde desta última quarta-feira, dia 2 de agosto, no cruzamento da Rua Pinto Teles com a Rua Cante do Benício, na região do Campinho, na Zona Norte. A batida aconteceu perto da Estação Pinto Teles e envolveu o coletivo que fazia o trajeto Penha Alvorada. Ao menos, cinco pessoas ficaram feridas. Três mulheres foram encaminhadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Dois homens receberam os primeiros atendimentos e foram liberados no local. A Mobi Rio, empresa responsável pelo BRT, disse que o carro avançou o semáforo vermelho. Uma perícia vai determinar as circunstâncias. Ninguém do carro foi localizado para comentar. Houve interdição parcial para o resgate, mas a via foi liberada. Não houve paralisação de desfios no serviço do BRT. Ainda falando sobre o BRT Rio, a Mobi Rio informou que na manhã de hoje, dia 4 de agosto, um carro colidiu com um ônibus articulado que fazia a linha 46 Penha Alvorada Expresso do BRT, após realizar uma conversão proibida, próximo à estação Arroio Pavuna, no corredor Transcarioca, no Rio de Janeiro, após provocar o acidente, que deixou três passageiros feridos no coletivo feridos. O motorista do veículo de passeio fugiu do local. As câmeras do Centro de Operações Rio capturaram, toda sendo inclusive a placa do carro. De acordo com a Mobi Rio, o prejuízo com o acidente ainda é calculado. O articulado deve ficar pelo menos quatro dias fora de operação para os reparos. A gerenciadora ainda afirmou que vai tomar as medidas legais para ser ressarcida dos valores com os reparos do veículo e o tempo em que o mesmo ficou fora de operação, deixando de conduzir os passageiros que utilizam o sistema. Agentes da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo prenderam no último domingo um equatoriano com o entorpecente líquido durante uma ação de fiscalização em um ônibus na rodovia comandante João Ribeiro de Barros. A corporação só divulgou o fato na manhã desta terça-feira. De acordo com os agentes, o material entorpecente seguia na bagagem do passageiro de 41 anos que não teve a identidade revelada. O ilícito seguia embalado com lacres em produtos de hidratante corporal, em creme de cabelo e até enxaguante bucal. Aos policiais, ele afirmou que levaria o ilícito para um templo budista em São Paulo. No local, ele receberia cerca de 500 dólares pelo trabalho. Um ônibus rodoviário que saiu de São Paulo com destino, a cidade mineira Teófilo Autônia acabou pegando fogo no início da madrugada desta última terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o incidente ocorreu na altura do quilômetro 305 da BR-381, na cidade de Antônio Dias, no Vale do Aço. A corporação informa que a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para atendimento da ocorrência e liberada no início da manhã. A BRF acabou acionada para o local. O motorista do coletivo afirmou que o pneu dianteiro esquerdo estourou e pegou fogo. O ônibus seguia a viagem com 30 passageiros e dois motoristas, apesar do susto, não houveram feridos. Um ônibus, que foi utilizado para o transporte escolar, acabou tombando por volta das 5 da tarde da última terça-feira, dia 1º de agosto, na cidade de Pau dos Ferros, no interior do Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu quando o coletivo trafegava pela rotatória da BR-405 com a BR-266. O condutor do coletivo perdeu o controle e o ônibus acabou tombando. O condutor, uma mulher e uma criança estavam no veículo. Agentes do SAMU acabaram acionados para o local do acidente. Os feridos acabaram encaminhados para o Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade. O estado de saúde das vítimas é desconhecido. A Prefeitura de Pau dos Ferros deverá abrir uma sindicância para apurar o que de fato provocou o acidente. Um cobrador de um ônibus da aviação Metrópole, identificado como Evaldo Gomes da Silva, de 53 anos, morreu atropelado na madrugada desta quarta-feira dentro da garagem da empresa, na rua Tibúrcio de Souza, Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. A Polícia Militar informa que uma equipe acabou acionada às 4h53 da manhã para dar apoio ao serviço de emergência do SAMU. Os agentes do SAMU, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida e com ferimentos por esmagamento. Testemunhas relataram que a garagem tem pouca iluminação e que, além de estar escuro na hora do atropelamento, havia neblina. Acredita-se que a baixa visibilidade pode ter contribuído com o acidente. Em nota, a SP Trans informou que o funcionário atropelado por um ônibus iniciava a operação da linha 262610 Jardim Nazaré Terminal Parque Dom Pedro II. O SIM de motoristas informa por meio de nota que lamenta a morte do cobrador. Um ônibus rodoviário de uma empresa de turismo acabou destruído após pegar fogo quando trafegava na BR-251 no trecho de Serra de Francisco Sá, no norte de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o coletivo seguia com 59 passageiros, incluindo dois motoristas e quatro crianças de colo. Apesar do susto, não houveram feridos. Um incidente ocorreu na noite desta quarta-feira, quando o ônibus saiu de Montes Claros com destino a Porto Seguro, no litoral baiano. Agente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Informaram que o motorista contou que parou o ônibus ao perceber as chamas na traseira do coletivo. O condutor afirma que conseguiu resgatar ao menos 11 malas antes que o fogo se alastrasse rapidamente. Por conta do intenso incêndio, a rodovia acabou interditada nos dois sentidos e acabou liberada no período da madrugada. O ônibus permaneceu no acostamento de via e foi retirado nesta quinta-feira. Um acidente envolvendo um ônibus municipal e outro coletivo fretado deixou ao menos quatro feridos na tarde desta última quarta-feira, no acesso à rodovia Dom Pedro I, em Campinas. De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a colisão entre os ônibus ocorreu na rua Thomas Nielsen Jr., no Parque Imperador. Agentes do Serviço de Emergência do SAMU acabaram acionados para o local da ocorrência. Segundo os bombeiros, todos os feridos que estavam no ônibus urbano que opera a linha Municipal 375 e foram encaminhados para a Casa de Saúde. A causa do acidente é desconhecida, como informa as autoridades. A Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um ônibus urbano da transportadora Tingua deixou uma mulher morta na manhã desta quinta-feira, no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na estrada Coronel Alberto de Melo, entre os bairros de Carro Quebrado e Vila de Cava, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O motorista do coletivo entrou em estado de choque e precisou ser atendido por uma equipe e depois encaminhado para uma unidade de saúde. O coletivo fazia a linha 492 Vila de Cava Central. O número de passageiros no ônibus não é desconhecido. A causa do acidente é desconhecida, como informa as autoridades. A Polícia Civil deve investigar o caso a partir do laudo da Polícia Científica. Um ônibus urbano do cantor sertanejo Murilo Ruf acabou se envolvendo em um acidente por volta das 7 horas da noite desta última quinta-feira, na altura do quilômetro 205 da BR-153, em Nova Olinda, no interior do Tocantins. De acordo com o corpo de bombeiros, um caminhão acabou colidindo de frente com o carro de passeio e, em seguida, o carro atingiu o ônibus. O motorista do veículo de passeio, de 51 anos, teve ferimentos leves e acabou encaminhado ao hospital de Nova Olinda. O condutor do caminhão que causou o acidente se evadiu do local sem prestar atendimento. A PRF acabou acionada para a ocorrência. Os passageiros de Várzea Grande precisaram desembarcar de um ônibus e, em seguida, empurrá-lo, depois que o coletivo apresentou um problema mecânico. O fato ocorreu na semana passada, porém, segue viralizando nas redes sociais. O ônibus quebrou na Avenida da FEB, chamando a atenção. Em um vídeo que circula na internet, os moradores repercutem o caso do coletivo quebrado. Uma colisão entre dois carros e um ônibus rodoviário do Exército Brasileiro acabou interditando a BR-040, na altura do quilômetro 616, na cidade de Congonhas, na manhã desta sexta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu na altura do viaduto sobre a linha férrea, na região central de Minas. Alguns populares afirmaram que o coletivo do Exército teria invadido a pista contrária, causando o acidente com os dois carros. A Constitucionária Via 040, que administra o trecho, informa que a rodovia precisou ser interditada em ambos os sentidos. As equipes de resgate acabaram acionadas para o local. Ainda não há informações sobre vítimas e a dinâmica da ocorrência. Um motociclista acabou morrendo na manhã desta sexta-feira, após colidir na traseira de um micro-ônibus na rua Cristiano Fischer com a Avenida Protássio Alves, na Zona Leste de Porto Alegre. O coletivo que pertence à Prefeitura de Santa Maria fazia conversão na via quando o motociclista bateu no veículo morrendo no local. O micro-ônibus seguia transportando pacientes para o Hospital Banco de Olhos. Os agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação, policiais militares e bombeiros estão atendendo a ocorrência. A rua Cristiano Fischer ficou parcialmente bloqueada em ambos os sentidos para o trabalho da perícia. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informa que a administração municipal expressa sua solidariedade ao motociclista e à sua família em luta e ressalta que aguardará a apuração das autoridades policiais para esclarecer a causa do acidente. O motorista de um micro-ônibus identificado como Eronildo Gomes da Silva, de 42 anos, acabou morto a tiros na manhã desta última quinta-feira na zona rural de Itamaraju, no sul da Bahia. O condutor realizava o transporte de trabalhadores rurais para uma fazenda de mamão, nas proximidades do distrito de Campo Alegre. Ao longo do percurso, o motorista do coletivo acabou surpreendido por um bandido que realizou diversos disparos e fugiu. A Delegância Territorial de Itamaraju está investigando o caso, entretanto, ninguém acabou preso. Um idoso identificado como Floresvaldo Rosa de Oliveira, de 64 anos, acabou atropelado por um ônibus da aviação Novo Horizonte, na manhã desta última quinta-feira, no centro de Itajimirim, na Bahia. O idoso é procedente de São Paulo e estava de férias na casa de familiares. Ele saiu para comprar passagem de retorno quando acabou atropelado. Agentes do SAMU acabaram acionados para a ocorrência. A vítima precisou ser encaminhada ao hospital regional na cidade de Eunápolis. A aviação Novo Horizonte ainda não se pronunciou sobre o caso. A Polícia Civil deve investigar o caso do acidente a partir do laudo da Polícia Científica. Um ônibus urbano acabou ficando destruído após pegar fogo na manhã desta sexta-feira, como informa a Polícia Militar Rodoviária da Bahia. Segundo a corporação, o coletivo seguia a viagem pela Rodovia Estadual BA-026 quando o fogo se iniciou. O ônibus estava entre o Vale de Jiquiriçá e o Sertão Produtivo. A linha que o coletivo operava não é conhecida. Apesar do susto, não houveram feridos. A Prefeitura de Votorantim, em São Paulo, instalou na última segunda-feira, dia 31 de julho, o primeiro de 200 novos abrigos de pontos de ônibus que devem ser colocados na cidade. A estrutura se encontra na Praça Le Cid Campos, na pista sentido centro da Avenida 31 de Março. De acordo com a Prefeitura, o novo abrigo foi instalado de forma experimental para que haja um período de teste e o equipamento seja aprovado antes da finalização do processo licitatório e a assinatura de contrato da concessão do transporte coletivo urbano. O equipamento tem as cores branca e azul, contando com três assentos, espaço para cadeirantes e cobertura. No encosto das cadeiras, há a imagem do brasão do município. O DETRO-RJ, Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, realiza estudos técnicos para a criação de uma linha de ônibus intermunicipal que faça a ligação entre Niterói e Barra da Tijuca. O departamento informou nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, que está analisando implantar a linha, ainda de maneira experimental, nas próximas semanas. Além da criação da linha entre o centro de Niterói e a Barra da Tijuca, o órgão avalia outras linhas intermunicipais que estão em operação atualmente e a possibilidade de oferecer mais itinerários à população. De acordo com o DETRO, ainda não há previsão de início das operações da nova linha Niterói e Barra da Tijuca. O órgão explica ainda que, antes que seja feita uma licitação para a concessão da operação da nova linha, esta é denominada experimental e pode rodar por até dois anos sem que seja realizado o processo licitatório. Começou a operar no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, dois serviços de ônibus que atenderão a população da Zona Oeste. Os novos itinerários são denominados 841 Inhoaíba, Campo Grande e SV383 Padre Miguel, Praça da República, via Sulacap. A linha 841 fica responsável por ligar Inhoaúba e Campo Grande e a SV383 um serviço especial complementar. A linha regular 383, com saídas em horários específicos, interliga Padre Miguel à Praça da República, via Sulacap. Com as novas linhas, são 75 serviços de ônibus a mais na cidade desde o dia 1º de junho, quando começou a vigorar o acordo judicial firmado entre o município, os consórcios de ônibus e o Ministério Público Estadual. Só na Zona Oeste, são 26 linhas a mais. O plano operacional tem como objetivo regularizar, de forma gradual, o serviço de ônibus para atender todas as regiões da cidade. Este reforço na operação representa a reativação de mais de 600 pontos de ônibus em todo o município, a maioria deles na Zona Oeste. Santa Cruz, com 104, Sepetiba, com 72 e Campo Grande, com 57. Foram os bairros que mais reativaram pontos. Conforme foi estabelecido um acordo judicial, além da receita da tarifa paga pelos passageiros de R$ 4,30, os consórcios também recebem o valor adicional pelo serviço efetivamente prestado com base no quilômetro rodado. A Prefeitura atesta a quilometragem rodada por meio de GPS. A Guanabara celebra 31 anos de história e, para comemorar, lança a campanha que oferece 50% de desconto nas passagens para compras antecipadas durante todo o mês de agosto, que podem ser consultadas e adquiridas no aplicativo ou no site da empresa, viajeguanabara.com.br. Os preços valem em todas as linhas do grupo e alguns retinos por R$ 19,90, sendo elas Brasília a Goiânia, de Goiânia a São Paulo, de Goiânia para Uberlândia, de Goiânia para Uberaba, Goiânia Ribeirão Preto, Goiânia Campinas, Uberlândia São Paulo e Uberaba a São Paulo. Fundada em Fortaleza, no Ceará, em 1992 e premiada em 2022 pela OTM Editores como a melhor e maior empresa de transporte do Brasil, a Goiânia Barra está comemorando 31 anos, no mesmo momento que se expande sua marca por todas as regiões do país. A frota da Goiânia Barra expandiu sua presença significativamente por todo o país, vez que outras grandes empresas do mesmo grupo como Util, Sampaio, Real Expresso, Rápido Federal e Brisa passam a se chamar Goiânia Barra e, dessa forma, multiplicaram a oferta dos destinos atendidos, pela marca Guanabara, que hoje é a única marca a atender às cinco regiões do país. Para atender com excelência, a Guanabara vem recebendo um reforço na frota Double Decker, ônibus de dois andares, desde o ano passado, em todas as bases operacionais. São mais de 240 veículos, dentre os já incorporados à frota, os que aguardam e entregam todos os dotados do mais moderna e tecnologia para garantir uma viagem agradável e segura para todos os passageiros, diz a empresa. E, antes de encerrar, uma última notícia. A Aviação Garcia e a Brasil Sul vão doar parte do valor das vendas de passagens feitas pelo aplicativo durante o mês de agosto para a campanha de combate ao câncer infanto-juvenil McDev Feliz, organizada pela rede de fast food McDonald's. Este é o sétimo ano de parceria. Os recursos arrecadados serão destinados ao Hospital do Câncer de Londrina e para a ONG, Organização Não-Governamental Viver. O vice-presidente da empresa, Estefano Boicó Jr., explica que a iniciativa pretende incentivar o público a aderir à campanha. É uma causa de grande relevância e temos orgulho em fazer parte. A Aviação Garcia Brasil Sul também facilita que os colaboradores comprem os lanches e participem ativamente da ação. Voluntários das instituições atendidas fazem a venda antecipada diretamente aos funcionários da empresa, como pagamento por Pix, cartões ou descontos nos salários. No dia 26 de agosto de 2023, quando acontece o McDev Feliz, o ônibus da Aviação Garcia fará a unidade do McDonald's, localizada na Avenida Higienópolis, em Londrina, no Paraná, com a comunicação da campanha. Esta unidade é apadrinhada pela empresa. Para participar e ajudar na campanha McDev Feliz, basta comprar um lanche Big Mac no dia da promoção, diretamente no balcão dos restaurantes McDonald's, ou de forma antecipada adquirindo os tickets disponíveis no site da campanha. Os tickets também podem ser comprados antecipadamente de voluntários da ONG Viver, ou no setor de captação de recursos no Hospital do Câncer de Londrina. Neste ano, serão comercializados ao valor de R$ 18,00. Então, essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.